Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje em GTA Online aqui, a gente vai fazer uma zoeira aqui nessa missão que se chama Enfrentamento na Prisão, né? Uma missão bem da hora aí, que é cheia de arma aí pelo cenário, né? Pro pessoal se matar aí. Bom, tô aqui com a Excelência, com o Alan e com o Nicolas, né? E agora ele vai falar o que a gente vai fazer aí, beleza? Então, é isso aí. Fala pessoal, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo e dessa vez trazendo pra vocês GTA Loucuras número 42 e hoje também uma sugestão de inscrito que a gente deveria fazer o UFC que a gente fez no 41, só que dentro da prisão no mata-mata. O que a gente decidiu fazer? Como todo mundo aqui se conhece, como todo mundo aqui, a gente não vai fazer o mata-mata, nós vamos fazer de novo aquele negócio de equipes, né? Puta que pariu, viu, mano? Puta que pariu, hein, mano? Vai! Vamos fazer as equipes aqui, ó. Vamos achar um lugar legal aqui. Fazer aqui mesmo, mano. Vai! Quem que vai ser quem contra quem aí? Vamos... É eu e o Nicolas. É que já... É que na verdade já... Ele já é... O jogo já define sozinho, né? Quem é a equipe. Não, mas a gente vai bater um no outro. Mas então, eu sou do time do Nicolas aqui, não tem como bater nele. O time azul e o time vermelho. Ah, eu fiquei no time do Mike? Se fudeu. Eu não quis dizer. Então tá, então o primeiro vai eu e o Alan, pronto. Tá. Beleza. Vai. Hoje não tem nem como fazer o negócio de fogo lá, né? Hoje não. Então vai. Mano, o que você tá fazendo, mano? Ué, tô esperando você. Não, mano. Tem que ficar aqui um na frente do outro, meu. É igual a você, mano. Não é? Ué? Você tá de costas pra mim? Por quê? Pula, 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 corre, corre, não, mano. Mano, eu tô aqui, ó. Esse é o Nicolas, seu louco. Ô, foi mal, Nicolas. Esse sou eu. Esse, ó. Ah, tá, mano. Então vai. Ai! Caramba. Meu Deus. Olha? Nossa senhora! Opa! Opa! Vou... Vou... Ah, vai se fuder, mano. Tá. Então agora vai ser o Mike contra o Nicolas, certo? É. Só a chance de vingança. Pera aí, pera aí. Calma aí, Nicolas. É. Não vai dar não, porque eu também tô aqui. Calma aí. É, tem que esperar o... Ó, sangue de viado. E corpo de viado também aqui. Cadê, mano? Aí, você tá vindo. Aqui, ó. Aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vai. Então agora é o Alan... Não, agora é o Mike e o Nicolas, né? Isso. Vai. Um, dois, três e... Valendo! Valendo! Nossa, esse Mike... Pô, Mike. Não vai envergonhar nosso clã aí, mano. Isso, mano. Ah, mas o Nicolas tá de capacete, mano. Ele tá de capacete, mano. Você dá um soco com a mão e o cara faz assim, tipo, você tá doendo, tá ligado? A mão. Nossa, olha. Nossa, mano. Quebrou o pé igual o Anderson Silva, mano. Olha a posição que ele morreu. Que isso, Mike. Ah, pra mim aqui morreu normal, mano. E aí? Tá o sangue de viado aí, né? Quem que é agora? Oh! Zói. Ah, não. Você vai morrer agora, velho. É agora mesmo. Nossa, morri no ar. Será que você... Se fode, mano. Se fode, mano. Ô, Nicolas. Me ajuda aqui, Mike. Que porra. Fica tirando foto aí, ô arrombado. Ô, mano. Eu tô quase morrendo aqui. O cara do meu time fica mexendo com foto, mano. Vai se foder. Ah, mano. Que mané... Mané UFC, porra, nenhuma. Vai ser pancadaria geral. Foda-se. Nossa, velho. Nascido no local preso aqui. Não tem como sair. Ah, o cara pegou vida, meu. Sacanagem. Que zoado isso aqui. Bate aí, Mike. Que porra, mano. Tô batendo, mano. Boa! Matamos o Nicolas, mano. Boa. Nicolas foi mal. Tô preso. É time contra time. Foda-se. Vai ter UFC, porra nenhuma, não. Tá sem graça. Vamos fazer o mata-mata mesmo. Eu e o Mike contra vocês dois. Beleza. Vamos lá, Nicolas. Mas bagulizada. Opa, opa. Achei. Volta aqui. Ui. Volta aqui, rapaz. Nossa, errei. Sai fora, Lux, a faca. Ah, mano. Ah, porra aí. Mano, como assim? Achei uma faca pelo caminho. Ah, é? É? Tá cheio de coisa espalhada, hein? É. Ah, tá. Toma, faca no bucho, rapaz. Vem aqui da faca no bucho, então. Vem. Matando geral aqui. Fala na cara, Nicolas. Que vácuo. Vai, mano. Traz ele pra cá, Nicolas. Cuidado aí, Fabio. Estão te seguindo. Nossa, velho. Não precisava falar, né? Ele é da minha equipe, mano. O Nicolas não pode falar, velho. Eu estou em desvantagem. Você pode aí, champs. Ui. Caramba. Meu Deus. Meu Deus. Isso aí, mano. Isso aí, mano. Toma, seus arrombados. Boa, campeão. Isso aí. Vamos pegar o dinheiro dos viadinhos aqui. Aê, mano. Cadê? Cadê os campeão agora aqui? Hã? Calma. Estão chegando aí. Caralho, eu preciso de vida, mano. Tem uma aqui, ó. Aí. Estou vendo, estou vendo. Cara, eu vou bater em vocês com uma tonfa agora. Ai. Eita, porra. Sai fora. Ah, dois com... Toma. Nossa, me ferrei, velho. Toma. Toma. Olha o Nicolas, sabe? Olha o Nicolas. Olha lá, Nicolas. Mata aí que está tenso, velho. Vamos dar a chuva. Já era, mano. O Nicolas está morto aqui no chão, mano. Aí, ó. Seu viadão. Toma. 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 Ah. Cara, esse taco aí é muito forte. Toma. Toma. Eu e o Wallace, eu e o Mike estão detonando aqui, mano. Porra, Nicolas. Vamos reagir, mano. Vamos andar junto, cara. Se ir sozinho, você vai morrer. Isso aí, mano. Isso aí. Mike, olha que é o jogador alfa. Olha aí, mano. Estamos indo bem. Vamos lá. Nossa, que isso, Mike. Meu Deus. Ô, Nicolas. Ô, Nicolas. Caramba. Estamos levando uma surra aqui. Boa. Espera aí. Ô, Nicolas. Renasce aí e vamos andar junto, cara. Não vai dar certo. Ui. Vamos andar juntinho de mão dada na chuva. Vamos andar junto igual eles, Tony. Tudo juntinho. Agora o bicho vai pegar, hein. Olha lá, mano. Você é louco? Espera aí. Mike, Mike, Mike. Estou vindo. O outro já está se... Feidando ali. Oh, boa. Ah, não. Puta. Eu morri? Eu matei e morri. Eu também morri. Droga. Nossa. Espera aí, espera aí. Boa. Pegar a faquinha porque a faquinha já viu, né, velho? Show de bola. Opa. A faca está lá dentro. Droga. Ai. Caramba. Boa está aqui arrombada. Meu Deus. Socorro. Ô, Nicolas. Me ajuda aí, mano. Você mata mata, né? Pega, pega não, viu? Nossa. Vai na pancada mesmo. Ah, não. Droga. Nossa, velho. Eu não consegui nem reagir. Boa. No bucho. Bom, está a 13 e a 7, mano. Ó, são 25 mortes. Ou... Falta dois minutos, mano. Vai, 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 vai. Vamos se manter aqui, velho. Vamos lá, Nicolas. Vamos... Fazer a diferença no final. Agora, ó. Pega esse sozinho aqui. Ó, o Mike aqui. Corre mais aí, champs. Você ferrou. Me pega aí, campeão. Aff, virou pega-pega esse troço aqui. Boa, Nicolas. O Nicolas está com faca, velho. Os dois estão com faca. Eu não estou com faca. Estou com uma tonfa. Com um cacetete. Olha lá, olha lá. Olha o peladinho, né? Nossa. Ah, o Mike é uma banha. Boa. Mano, os caras estão virando, mano. Sim. Vamos ficar fugindo agora. Está acabando o tempo mesmo? Nossa, que bela estratégia, hein? Vai, mano. O Mike sumiu do mapa. Ah, não. Olha ali. Deixa que eu mate esse Mike agora. Deixa comigo. Boa. Vai ali, velho. Nossa. Não. Vai, 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 vai. Não. Boa. Ah, droga. 12, 14. Um minuto e meio, mano. Puta, mano. Falta a gente perder, mano. Sacanagem. Boa, Nicolas. Dois contra um tem como. Temos que ir junto, velho. Vocês estavam pegando eu sozinho? Olha aí. Pega o pelado. Pega o pelado. Toma. Puta merda. Boa. 14, 14. Agora vocês não podem fugir, hein? Senão vai empatar. Olha o Mike está ali, olha. Eu estou até quieto aqui porque... Ficar falando aqui é tenso, mano. Boa. Nossa senhora. Levei uma ali. Olha. Ficou empatado 15x15 ainda. Eita porra. Vem aqui, Mike. Vai, mano. 41 segundos, mano. Mata, 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 mata. Ah, que mentira, velho. Boa. Levamos essa. Puta que pariu, cara. Ele deu uma facada e matou os dois, mano. Com uma facada. Vai que é boss. Faca do Rambo, né? É mó mentiroso, velho. Vai, mano. Vai que vocês têm tempo ainda. 15 segundos. Caralho, velho. Ah, agora os caras estão fugindo. Deu uns viadinhos aí, mano. Eu não estou fugindo, não. Olha o Mike ali apanhando. Dano duplo. Ai, droga. Batei. Vai se lascar, mano. Perdedor. Vai tomar banho. Nossa, podia pegar um veículo, cara. Se eu soubesse isso. Olha, 3 mil, tá bom. E XP come solto aqui, hein. Bom, galera. Então é isso. Ah, olha que babaca, Nicolas. Isso não tem o cu, seu porco. Bom, galera. Vou ficando por aqui. E se você curtiu, deixa um like favorito aí, que é pra gente saber se você gosta de ver mata-mata, esse tipo de missão, né? Então fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Até a próxima. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Agora fala um tchau aí, Nicolas. I'm in the town. Bom, galera. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Se você gostou, já sabe. Não esquece de apoiar a série aí. Valeu e fui! Fui!